Sidney, a pergunta de 2 milhões de dólares, qual a relação no momento atual entre o canal cinza e o subfaturamento na importação e como as empresas podem evitar problemas? Primeiro, o subfaturamento na realidade seria dedicado a uma onda do canal vermelho, mas a legislação diz que quando há uma diferença exorbitante do valor declarado para o valor que ele encontrou como meio. E é interessante a gente observar que a fiscalização sempre quando para uma carga, para o fisco, a carga sempre custa muito mais caro do que o valor, inclusive de mercado. Eu estou cansado de ver aqui no escritório a fiscalização arbitrar valores que nem na ponta final do consumidor final que chega lá, que vai comprar, vai pagar. Eles não ficam nem com vergonha de colocar esses valores. Mas vamos lá, como é que acontece isso? Primeiro, como eu estava falando, uma das regras do canal cinza, o canal cinza é sim um controle político da aduana. Então, é um controle político da aduana e que é permitido, do ponto de vista legal, que eu posso tentar refrear um pouco as importações. Então, o que ela faz? Ela acha que estão importando muito um determinado produto, mas esse produto não tem controle de DSEX, não tem controle de nada, e ela acha que estão importando muito aquele determinado produto. E ela chega à conclusão que aquela mercadoria está realmente barata. Então, o que acontece? Ela começa a aplicar o canal cinza de forma política. Por isso que eu falei que eu vou evitar o canal cinza. Não, não vai. Mentira. Porque existe um problema político também dentro do canal cinza. E a fiscalização vai fazer o quê? Ela vai arbitrar os valores e ela vai pedir para você apresentar documentos. Uma das coisas que eu acho engraçadíssimo, ela manda apresentar a tabela de preço. A tabela de preço não tem nem suporte legal. Ela pergunta e eu vejo gente montando a tabela de preço para entregar para o físico. Pelo amor de Deus. Pior ainda. Aí o cara se enrosca e ele perde a carga, não pelo subfaturamento, ele perde a carga porque apresentou documento falso para a Receita Federal. Entendeu? Ele cria um problema gigantesco na vida dele. Então, dentro da regra que a gente tem que colocar no canal cinza, quando eu tenho a questão do preço, o que que acontece? Ele vai sempre fazer um parâmetro pelo DW aduaneiro, tá? Que é um sistema interno da Receita Federal. Ele vai olhar agora o Alibaba. Ele vai olhar a internet. Gente, isso não é fonte jurídica de preço. Isso não é fonte jurídica de preço. O que que tem que fazer? De novo, a intervenção do advogado para falar para o fiscal. Seu fiscal, a regra de preço está lá no artigo 76, parágrafo único do regulamento aduaneiro. É lá que você tem que trabalhar. E não é olhar dentro do seu sistema ultra secreto de quanto está a mercadoria. Não é você entrar lá no Alice Web, no DW. Isso não existe. Até porque a maior parte da fonte de informação da Receita Federal são fontes estatísticas. Quilo barra fobe naquele NCM. Ele não descreve com precisão a mercadoria. Por isso que você vai encontrar nos preços estatísticos uma volatilidade de 10 dólares a mil dólares. É óbvio. E o fiscal fala assim, então, a média disso daqui dá 500 dólares. Você comprou uma mercadoria por 8 dólares, você está subfaturando. Está errado. Aí você coloca o fiscal e fala assim, autoridade. Pelo amor de Deus, tem regra para isso. Com certeza, não é estatístico. Não é pesando mercadoria pelo valor fobe que você vai encontrar o subfaturamento. Então, essa resposta que você falou de 2 milhões é isso. Tem que intervir legalmente nesse caso para que o auditor fiscal aplique o artigo 76, parágrafo único do regulamento aduaneiro. Mas, na atualidade, o subfaturamento, ou supostamente um preço abaixo daquilo que a fiscalização entende como o mínimo aceitável, não é o motivo para o canal cinza. Não é o motivo para o canal cinza, mas ele aplica. E aí, Carlos, vem uma regra legal. Sabe qual é a regra? Essa regra é a mais legal de todos. Dentro daquilo que eu falei de advocacia da fiscalização defensiva, às vezes a gente, no canal cinza, empurra só para preço. Empurra para discutir preço. Porque eu sei que quando eu discutir preço, eu não vou estar discutindo perdimento. Eu estou discutindo multa. E é muito mais legal. Porque eu tiro a carga, deposito a diferença da multa, vou discutir esta multa junto à Receita Federal, grande possibilidade de êxito de cancelar a multa. Por que eu tenho chance de cancelar a multa? Porque vira e mexe, a Receita Federal utiliza os sistemas internos dela de preço para poder equiparar o preço da mercadoria declarada. Por que a Receita Federal faz isso? Porque são poucas as pessoas que conhecem profundamente as regras do Avagat, que é uma coloração aduaneira utilizada para esses tipos de conflito. Então, a Receita Federal utiliza desse método, sabendo que se colar, colou. Mas, voltando, é muito interessante. Sempre no Canal Cinza, uma das disputas é tira o perdimento e vamos ficar só na fraude menor. Qual é o subfaturamento? Essa é a menor. Supostamente a fraude menor. Supostamente a fraude menor. Eles não conseguem provar em muitas vezes que o preço que eles estão dizendo que é efetivamente não é estatístico, na verdade. Sim, é de mercado. Porque o que é preço de mercado? Eu recebo aqui da Amazon um produto que tem 61% de desconto. Eu já comprei um produto desse que eu queria para a minha casa, estava guardadinho lá. De repente o homem fala, 61% de desconto. Como é que é a Receita entender que um produto pode ter 61% de desconto? Mas tem, porque isso é o mercado. Às vezes eu quero queimar esse produto, cara. Eu vou sair com prejuízo e quero botar ele para fora. Vem linha nova, vem modelo novo. Azar. É isso aí. Aliás, o melhor exemplo de que não existe estabelamento de preço no país capitalista é você entrar na WebWaters para comprar um carro. Você vai encontrar o mesmo carro, o mesmo modelo, com vários preços diferentes. Então, isso é a prova cabal de que não há um preço estatístico, não há um tabelamento de preço para a Receita Federal. Então, está errado também a fiscalização aduaneira no canal cinza com relação a essas questões. Mas ela é utilizada muito, 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 muito. Pois é. Pegando o que você disse aqui, agora eu vou falar para o despachante, que quer quem está no fronte de batalha, é a infantaria do importador, está ali na frente, mas ele quer agir muitas vezes como peão, como infante, e ele tem que ter muito cuidado, ele precisa atuar ali como alguém que está pensando. Não existe tabela de preço, realmente não existe. Não existe documento que comprova aquela tabela de preço. Mas, do outro lado, a fiscalização está dizendo, eu quero. E aí ele vai lá e monta um documento. E aí ele escorrega, e aí ele coloca tudo a perder. Ao passo que, se ele fosse conversar com o advogado aduaneiro, o advogado aduaneiro ia mandar uma resposta para ele subir lá no Pocomé, dizendo, não existe tabela de preço. É isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. A resposta para aquele item ali é, não existe tabela de preço. Contrato. Não existiu o contrato, a negociação foi feita pelos caminhos atuais, WhatsApp e e-mail. Pessoa negociada, o próprio interessado. Cara, e acabou. Até porque todo mundo fica olhando lá aquele artigo 18 do regulamento aduaneiro, que é muito importante. É importantíssimo. Mas tem umas coisas ali que não faz assim, que você precisa ter muito cuidado, sabe? Trocas comerciais e qualquer informação utilizada na negociação. Gente, o canal cinza, o Sidney acabou de nos falar aqui nessa mais de uma hora, que é um processo investigatório. Processo investigatório, por que você vai produzir prova contra você? Aqui não tem nada de mais, ninguém está dizendo aqui que você tem que fraudar o processo. Não, é só você responder o perguntado. Estou falando alguma bobeira? Não, é isso, é se acautelar. Como eu falei, quem entrega de bandeja é garçom. Então, o importador não pode ser o garçom e falar, toma fiscal, toma tudo de bandeja que eu... Ele pode até chegar assim no fisco, né? Me algema que eu fiz errado. Não é assim que eu falo. É o caso do preço mesmo, o fiscal não tem elementos. Olha na internet, olha no AliExpress. O próprio preço do Alibaba está muito mais alto que é para você ir lá e negociar com ele no tete-a-tete. Aí você vai lá, fala, você clica um documento, uma lista, pede alguém para assinar. A assinatura pode ser até verdadeira, mas o documento nunca existiu de fato, ele foi criado para aquela solução. E você está entregando para a fiscalização. Toma, me prenda, porque eu já fiz tudo errado. Estou louco para ser preso, fiz uma bobagem aqui. Fiz uma bobagem. Então, a cautela é sempre muito grande, né? A cautela é sempre muito... Só um minutinho, por favor. É fundamental essa cautela quando a gente está respondendo as questões que são submetidas no Canal Cinza. Então...